Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo graças a Deus tá tudo jóia E galera, hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West Vocês já estavam com saudades né, de vídeo de Horizon aqui Mas por conta de tantos outros conteúdos que estão saindo A gente tem deixado um pouquinho de lado e tal Mas voltamos na ativa, estamos aqui de novo pra mostrar pra vocês dessa vez né Mais um traje detalhado Dessa vez eu vou trazer o Espreitadora Carja de Elite Porque durante alguns vídeos e lives que nós fizemos Muitos de vocês me perguntaram sobre esse traje Kalil, que traje é esse? Qual a vantagem de usar? Onde que eu consigo pegar no game? Demora muito? É um traje bom? Não é? Galera, esse vídeo vai te responder tudo Tá bom? Peço pra vocês que por gentileza Já deixe agora aquele like trucidador Mano, vai, vai lá Não custa nada, ajuda muito o meu trabalho Tá? E se você quer ver o canal crescer O primeiro meio de fazer com que isso aconteça É deixar aqui o seu likezinho, beleza? Compartilhe o conteúdo também com as pessoas que você acha que vai curtir Né? O nosso canal E peço que se você tá assistindo, né? O nosso conteúdo e ainda não for um inscrito Você também é muito bem-vindo Conheça, dá uma espiada, participe das lives Gostando, se inscreva É demais compartilhar com você o meu conteúdo todos os dias Bom, pessoal, então essa armadura, esse traje, né? Que vocês estão vendo aqui O Espreitadora Carja de Elite Ele é um traje lendário, né? Da maior classe que existe dentro de Horizon Forbidden West E por se tratar de uma classe, de um traje, né? Lendário Ele possui trocentas vantagens Que outros trajes, né? Os de raridade menor Não possuem Como, por exemplo, ó Aqui vocês estão vendo a tela, né? De inventário E aqui nós temos já de cara Como dar uma olhada Por cima mesmo, né? Nos atributos Nas bobinas Quantidade, né? De bobinas também As proteções Enfim Vamos começar por habilidades Esse traje nativo Por ser lendário Ele possui aí Seis Seis habilidades específicas Esse conjunto, pessoal Eu costumo dizer que Ele é, na minha opinião O traje definitivo Pra galera que curte furtividade, né? Se você gosta de jogar ali na mocó Na surdina e tal Esse traje é imprescindível pra você Que o foco dele É sim Não ser detectado E também as armadilhas, né? Como você pode ver ali em cima, ó Ele é de categoria emboscada Quando você entra na árvore de habilidade Você tem, né? Vários tipos de habilidades Pra você poder adquirir Durante o gameplay e tal E uma delas é a emboscada Certo? Esse traje Ele casa 100% Com as habilidades Que estão disponíveis Nessa árvore Então, obviamente, né? A primeira dica que eu dou pra você Se você pretende usar Esse conjunto É sim Ter praticamente Toda essa árvore De emboscada Completa Beleza? Isso vai te ajudar Muito Então, vamos lá A primeira habilidade Se chama Limite de armadilhas Posicione mais armadilhas Ao mesmo tempo Ou seja Com essa habilidade Você consegue De, nesse exemplo Né? Sem ter upado O traje Nem nada Carregar Até Oito armadilhas De uma vez Né? Armar ali Oito armadilhas De uma vez Depois Nós temos Aí a Emboscada Rápida Posicione Armadilhas Mais rápido Então, você tem Ali, né? Um boostzinho De velocidade De 0,6 segundos Pra poder Tá colocando As suas armadilhas De maneira Bem mais rápida Então, você já tem A vantagem De colocar Um número Maior De armadilhas E agora De maneira Mais rápida Depois Você tem A capacidade De bomba De fumaça Basicamente Ele vai permitir Que você Carregue Mais bombas Que o padrão Neste exemplo Um máximo De até Nove bombas De fumaça E isso é Muito importante Quando você Tá no perrengue E precisa Sair vazado Né? Você vê que Mano Essa briga Que não é pra mim Você tem Que usar A bomba De fumaça Ou mesmo Né? Pra enganar Os seus adversários As máquinas Mesmo Ou inimigos Pra você ir lá E finalizá-los Isso é bem importante Em seguida Nós temos A artesã Ágil Monte Ferramentas Armadilhas E poções Mais rápido Tá ligado Que quando Acaba A sua armadilha Você precisa Montar Elas Ok? Bom Com essa habilidade Você tem Aí Menos 55% Né? Na demora Vamos assim dizer Ou 55% De velocidade Eu acho que fica Mais fácil Dizer assim Né? Pra poder Montar Qualquer Armadilha Ferramenta Ou poções Que você tem Disponível Na sua seleção Existem Dois Que são Bloqueados Né? Inicialmente Mas depois Mas depois Que a gente Upar A armadura Eles vão Ficar Disponíveis Um É o Descrição Que é Pra galera Que gosta Da furtividade Né? Ele vai Reduzir A visibilidade Pros inimigos Vai permitir Com que você Fique Mais Indetectável Eu acho Que é isso Né? Até porque Como a gente Tá vendo Ali ó Essa armadura Ela é equipada Com a blindagem Reflexiva De um Ardiloso E vocês sabem Que o Ardiloso É sem vergonha Né? O bicho Fica invisível E é terrível Mesmo E depois Nós temos Movimentos Silenciosos Que esse Também ajuda Né? Essa habilidade Ela também Ajuda No quesito Furtividade Porque você Vai fazer Menos ruído Ao se mover Perto das máquinas Ou mesmo Os humanos Inimigos Diversos Que você tem Dentro do jogo Tá? Já nas bobinas Nós temos Dois espaços Nativos Pra poder Melhorar Né? As habilidades Só que elas Já vêm preenchidas Vocês estão vendo Aqui ó Uma é a Coletora experiente E a outra É a emboscada Segura Ambos Vão liberar Automaticamente Quando a gente Upar A armadura Tá? Uma coisa Que eu queria Mostrar aqui Pra vocês Que eu acho Que vale Muito a pena Né? Essa armadura Vamos lá Ela Eu comentei Com vocês Aqui sobre A emboscada Mas ela Também Tem habilidades Que tem como Foco A classe Sabotadora Tá? Porque é as duas Coisas Né? Você nota Que ela É um Traje Que este É um traje Que tem um Grande foco Em armadilhas Né? Como também Um traje Que tem um Grande foco Em furtividade E se Uma dica Que eu vou Te dar Né? Se você Quiser Utilizar De todos Os Impulsos De bravura Eu acho Que esse Aqui O furtividade Ardilosa É um Dos mais Interessantes Caso Você queira Combar Né? Depois eu vou Fazer build Eu vou Mostrar Cara É sério Essa armadura Ela é Excelente Pra uma build Específica Que existe No jogo Que eu vou Trazer em detalhes Pra vocês E que ela É destruidora Tá? Inclusive A gente usa A furtividade Ardilosa Pra melhorá-la Caso vocês Queiram Então fica Aqui a dica Que essa habilidade Ela basicamente Ela coloca em você A camuflagem De um Ardiloso E você fica Ali por X segundos Ali Invisível Ninguém te vê Né? É perfeito Pra ataque Furtivo Ataque surpresa É excelente Agora eu vou Fazer o upgrade Do traje Mostrar o up Dele E notem Que todos Os atributos Inclusive Habilidades Novas E as bobinas Vão ser liberadas Beleza? Então bora lá Vamos melhorar tudo Ó Já liberou Ali a habilidade Descrição Liberou as duas bobinas Já liberou O movimento silencioso Que é outra habilidade Que a gente falou Prontinho Todos os atributos Do traje Foram melhorados E agora Se a gente sair daqui Ó Vamos lá Vamos lá Aqui novamente No inventário Olha aí Tudo Teve Melhoria Tá vendo? Liberou Liberou aqui também As duas bobinas Ó Tá aqui Eu posso trocar Tá? Se eu quiser Eu posso trocar Mas essas daqui Me ajudam Olha só Coletora experiente Aumenta o nível Do reforço passivo Coletora experiente Que faz com que você Recupere mais recursos De maior qualidade Ao desmontar armadilhas Basicamente Quando você Desmonta As suas armadilhas Você tem recursos Melhores Você obtém Mais peças Coisas mais interessantes E aqui embaixo A emboscada segura Aumenta o nível De reforço passivo Na emboscada Segura Que reduz o dano sofrido Ao ativar As próprias armadilhas Por exemplo Eu coloco uma armadilha ali E tô ali Dando sopa Se ela explode Alguma coisa do tipo Né? Eu tomo um dano Menor Por conta Dessa Dessa bobina Tá? Beleza Calil Mas e aí Como que eu consigo Esse traje Velho De que maneira Me explica Onde ele tá Que eu quero Ir lá Buscar ele agora Eu gosto muito Desse tipo De gameplay Né? E sim Já entendi Que é o traje Pra mim Está aqui Galera Exatamente Na arena Tá? Bem aqui Na mestra De recompensas Da arena Tá vendo aqui? Mestra de prêmios Tá vendo aqui? Bem nesse lugar Vou mostrar no mapa Pra vocês Vocês começam O game Por aqui Então vai 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 Se você está jogando Algum tempo Você já conhece A arena Não precisa Se precipitar Tá? O jogo Ele vai te mandar Pra cá Automaticamente Pra essa região Tá? Você vai Fazer Missões Na arena Tal Enfim Já tem até Vídeo no canal Mostrando como Desbloqueia a arena Também E aqui Quando você Abrir De fato A arena Você vai ter Acesso A essa Mestra De prêmios É uma Vendedora Tá? Que ela Os seus itens Na minha opinião São os melhores Do game Inteiro Tá? Só que pra você Conseguir comprar Com ela É um pouquinho De perrengue Por quê? É e não é Né? Porque os itens Lendários Que ela tem Tanto armas Quanto trajes Tá? Você consegue Comprando Apenas Com moedas Né? Medalhas Da própria Arena Vocês tão vendo Ali ó 54 33 33 É quantas moedas Eu tenho E 54 É o preço De cada traje Por exemplo Inclusive O espreitadora Carja de elite Que é o traje Que a gente tá falando Né? Sobre ele No vídeo Aqui e tal Tá vendo? 54 Medalhas Pô Calil Mas é o inferno Arena Puta merda Galera Tem o pulo do gato Né? Mano Não vai Mano Não dá mole Entendeu? Vai lá Nas configurações Do jogo Coloca lá Na dificuldade Como é que chama? Mano História Tá? Vou até mostrar pra vocês Aqui ó Rapidão Mano Eu tava até coletando itens O meu já deve estar No modo história Já Quer ver? Ó Sai fora Sai fora Vamos lá Ó Configurações Você tem aqui Você tem aqui Geral Dificuldade Que você ganha Então rapidão Você vai conseguir As medalhas Que você precisa Vem na mina E compra Tá? E se você tá perguntando Pô Calil Mas eu vi aí Que a armadura é roxa A sua tá vermelha Pois é galera Pois é A cor verdadeira Do traje A cor original Do traje É roxo É essa cor aqui Que vocês estão vendo agora Pra você mudar de cor Do traje Pegar essa vermelha Entre outras Você só precisa ir Num tintureiro Tem vários O símbolo deles Acho que não dá Pra ver bem É isso aqui Tá vendo? É tipo um Caldeirãozinho E tem vários acampamentos Eu geralmente Eu pego nesse aqui No farpântano Que eu acho que tem Uma quantidade maior Enfim Eu venho pra cá Seleciono o traje Que eu quero Tá vendo? Eu posso escolher As cores Que tem disponível No momento pra mim Ó Essa daqui É a cor original Beleza? Mas ó Eu tenho essa verde Se eu quiser Olha só Olha essa daqui Todos que você quiser Todos os trajes Você tem cores Específicas Pra eles Todos Todos A mesma coisa Com o traje Que a gente Tá mostrando No vídeo Mas o original Dele É realmente O roxo Tá? Bom pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido O vídeo de hoje Pra todos vocês Que perguntaram Pra mim Sobre esse traje Ele é isso E serve Pra caramba Pra quem Tá precisando Quem tá Querendo um traje Focado mais Em armadilhas Em furtividade Na classe sabotadora Ele é o definitivo Pra furtividade Na minha opinião E galera Sério Se faz Builds Avassaladoras A ponto de detonar Máquinas grandes Com hitkill Por conta Da quantidade De De itens De armadilha Que você pode colocar Meu É sério Eu volto Fazer um vídeo Depois Mostrando uma build Bem decente Com esse traje E vocês vão ver Que legal E vão ver O quanto valeu a pena Então vai lá Já pega o seu E só alegria Se fizer sentido Pra você Meu Tá passando aqui Minhas redes sociais Segue lá Vai ser um prazer Ter a sua companhia Lá também Todos os dias Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu